No sul do país, a semana já começa com bastante chuva. A partir dessa segunda-feira, já volta a chover na região sul, garantindo pancadas de forte intensidade. A expectativa é de que a umidade do solo siga mantendo em condições mais elevadas, o que favorece o crescimento dos pastos. A partir dos próximos dias, então, a chuva já começa a diminuir no Rio Grande do Sul, mas ainda segue persistente entre Santa Catarina e também Paraná. Nesses estados, a chuva pode vir de maneira bastante volumosa. Os acumulados ficam em torno de 70 milímetros na faixa leste do Paraná. A partir do próximo período, entre os dias 17 e 21, mais um período de tempo instável, dessa vez nos três estados. Apesar da chuva não ser tão forte, a expectativa ainda é de seguir mantendo o solo com bastante umidade e garantir bom crescimento para as áreas de pastagens do sul do país.